E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí sobre o aumento na gasolina Você sabia que a Petrobras anunciou de novo que vai aumentar o preço da gasolina pela oitava vez somente neste mês? Não sei! Sim pessoal, os valores foram divulgados no site da Petrobras e vai aumentar de novo Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Bom pessoal, a Petrobras anunciou que vai aumentar os preços da gasolina e do diesel Vendido em suas refinarias já amanhã e no dia 16 Os combustíveis vão ter um reajuste de 1,84% e 2% aí né Bom, 1,84% para a gasolina e 2% para o diesel A gasolina passa aí de 1,93% para 1,96% e o diesel passa de 2,08% para 2,26% Com relação a gasolina, é o oitavo aumento que a companhia aplica neste mês Logo no primeiro dia aí do mês, o combustível custava 1,80% lá na refinaria E teve um valor reduzido no dia 3 para 1,78% Desde então não parou de subir, totalizando um aumento de 8,9% Só nos primeiros 16 dias do mês Então já subiu 8,9% Aquela velha história né Eles baixaram um pouquinho no começo e depois subiu sem parar No final já estamos aí com 8,9% de aumento somente neste mês E o mês ainda nem acabou né O diesel já acumulou uma alta de 8,6% somente neste mês Assim como a gasolina teve uma pequena redução no dia 3 E desde então os reajustes já podem ser observados em todos os postos do Brasil Depois de várias semanas aí com os estabelecimentos mantendo o valor do litro da gasolina Aqui na cidade onde eu moro é possível encontrar a gasolina aí em torno de R$4,09 Esse preço aí vale dizer que aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Tem a sexta gasolina mais barata do Brasil E ainda assim é muito cara Tem lugar aí que já está passando da casa dos R$5 Inclusive eu gostaria que você deixasse aqui no comentário A cidade onde você mora e quanto está a gasolina por aí E o papo é aquele de sempre né De acordo com a Petrobras a política de preços para a gasolina e o diesel vendidos às distribuidoras Tem como base o preço de paridade de importação formado pelas cotações internacionais desses produtos Mais os custos que importadores teriam Como transportes e taxas portuárias por exemplo Já o valor pago pelo consumidor final não está sob gestão da Petrobras E segundo eles é composto por quatro fatores Que é o preço do produtor né Ou importador de gasolina Tem a carga tributária Isso aí é um grande vilão né pessoal O Brasil tem muito imposto Torna a gasolina e o diesel muito caro Justamente a carga tributária E também eles se referem aí ao custo do etanol obrigatório E margem da distribuição e revenda Enfim eles falam que os postos estão jogando a margem de lucro muito lá em cima Mas a verdade é o seguinte Se os postos já pagam caro direto lá na refinaria e o imposto é caríssimo É óbvio que eles vão repassar isso pra gente né E no final quem se lasca somos nós o consumidor final Eu sou totalmente contra essa política de aumento de preço excessivo aí na gasolina E muito se deve ao excesso de tributos E não é só isso né Esse aí é apenas um dos fatores Bom pessoal a solução aí atualmente é fazer como muitas pessoas têm feito Deixar o carro mais na garagem Dividir carona aí quando possível Usar aplicativos Tem pessoal já deixando o carro na garagem pra andar de ônibus Enfim andei pesquisando e vi que é uma das piores temporadas aí na venda de gasolina E não é à toa né O preço tá caríssimo Bom aqui como eu disse na cidade onde eu moro Em Campo Grande O preço aí até que tá barato né É possível encontrar a R$4,09 Lembrando que na semana passada era possível encontrar R$3,99 R$3,88 Mas recentemente eu vi em outros estados aí que o preço já passa dos R$5 É um absurdo Por favor gostaria que vocês deixassem aí nos comentários O preço da gasolina na sua cidade E qual a solução que você tem feito aí Vamos juntos se ajudar com ideias pra poder driblar isso aí na medida do possível Brasil uma vergonha A única saída é o aeroporto Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link pra você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro pra poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma